Transcrição e Legendas Pedro Negri Onde ele sombrou Bilo, ele sorprampi Bilo, a dele ser domínio Bilo, santo le fã E eu bim do loucine é mim Chino lô, menai E eu bim dele som do lá Minha no fã dele som da meia E eu do loucine é cor e mão A bol dança de lê nome E eu do fã dele som do bi E eu não lhe sinto a dança E eu bilo, santo le som do mar no fã E eu do mim e eu do fã dele E eu bilo, a mão dele som do E eu do fã dele som do Para mim E eu não lhe sinto a dança E eu do loucine é cor e mão E eu do fã dele som do fã E eu do fã dele som do bi A maldade do sul E eu do minero sem dom pi E eu do montão lá Tum dom bi Damião Ferreira da Cruz É Damião experiência Busca e letra De Damião Ferreira da Cruz Financiando o seu a custo Com seu próprio dinheiro Não tenho contrato com nenhuma gravadora A não ser a gravadora A planeta lama De Damião Ferreira da Cruz De propriedade de Damião Experiência Oh 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 Eu não tinha lá lá Aqui pra gente O que tá acontecendo? E já pra ver Até aquele um dia, lhe aconteceu Eu tive a presença, de te esperar Tu botar a carta na mesa, para jogo começar Eu tinha certeza, que nem no fim de tudo isso A carta ia sobrar, eu era o rei de espada Tua dama de ouro Oh, 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 oh Oh, mamãe Estoura aquilo em Londres Nosso leidão Fazendo uma escasso canção Para minha mamãezinha Do meu coração Mamãe, sarafina Papai, amorzinho Titia, nonoca Titio, titia Eu vou para Salvador Capital da Bahia Viver com alegria Nós em Salvador Tem praia de sapateiro Tem mercado modelo Tem lavado Tem lavado Damião Conferida na cruz Experiência Ô, Brânaro O que está acontecendo Eu já previa Até aquele um dia Lá aconteceu Eu tivesse pedindo a função Tive paciência A desperar Botamos cartão na mesa Para o jogo começar Tu foste o primeiro a jogar Eu tinha ali certeza Que nem no fim de tudo isso A carta ia sobrar Era o rei de espada Tua dama de ouro Seu coração é pérola Para mim vale tesouro Damião Ferreira Da cuza experiência Música e letra Damião Ferreira Da cuza experiência Tudo gravado Com seu próprio dinheiro Minhas músicas livres No mundo inteiro Ninguém precisa comprar Ninguém precisa pagar É tudo de graça Como eu morrei Eu não tenho contrato Com nenhuma gravadora não Minha gravadora é Pra Nita Lama De Damião experiência Música e letra 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 Porque é um léu, um lémonio, porque bota chifre no homem Isso é família, isso é sociedade, isso é liberdade Sábado, domingo e feriado, é dia do escuro não ficar em casa Tomando conta das prostitutas casadas Porque toda mulher é igual a outra Tanto faz da zona, tanto faz da família Tudo é mulher, é uma só, não tem mulher melhor do que a outra não Santo do prostituto, outro é prostituta casada Outra prostituta dos solteiros, outro é prostituta dos velhos como eu Da minha umfeira, a coisa é experiência O homem é o diabo, a mulher é o demônio Que o homem é o diabo, porque ele usa chifre Que a mulher é o demônio, que bota chifre no homem Isso é família, isso é sistema, isso é sociedade, isso é liberdade, isso é sacanagem O sábado, domingo e feriado, é dia do escuro não ficar em casa Tomando conta das prostitutas enlatadas Tomando conta das piranhas enlatadas Piranhas são peixes que dá no rio Elas mordem mesmo que pavio Cornelho sonho macaco Que vem da selva Pra se encontrar com as macacas No zoológico Que vem da minha experiência É planeta lama Esse é o rock Do cara E mora no galo E mora no galo E mora no galo O legal De mora num originated Que vem daший E mora no galo 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 Amém 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 Eu sou contra o aporto Eu sou a favor da natalidade Tudo que é vida Não pode ser destruída Isso é amor Isso é vida A mulher que faz aborto Não tem pena do seu próprio corpo Se ela não quer ter filho Não transa na frente E transa no cuzão Pra não matar um servente Dentro do seu coração Eu estou desempregado Esse planeta Brasil Esse planeta Brasil Tango 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 A disserter os franceses A menina o contigo Que um doleça A remina o francês A doleu não é meu fundo A um beleça um goble Mi golo fonde E é lo fonde Doleu sou la mãe Dilo mi fonde A ue leça um golo fonde Mi goble Minhas mulheres todas Que eu tive até hoje Elas todas foram as mulheres lésbicas Todas as mulheres que eu amo São mulher e gay São mulher e gay Quem é mulher e gay Vem de você trazer pra homem e pra você Ela só traz mulher pra você e pra ela Por isso que eu gosto delas Amiga, amor Compreensiva, inteligente Quem é mulher que casa Só serve pra ser vaca do boi As mulheres lésbicas Não quer ser vaca de boi Ela quer usar a própria outra mulher Para se conformar Para viver eternamente Todo gay é casado Todo gay tem mulher Pra dizer que é gay Casadão Casadão Eu casei e virei gay Que coceira no buraco No buraco de comer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Todo gay é casado Todo gay tem mulher Pra dizer que é homem Mas é tremendo um guizão Casadão Casadão Que todo cara que nasce gay É descendente do pai Ou da mãe Que o pai e a mãe Tinha a tara mesmo do filho É mesmo que nasceu um doido É puxado pelo pai E pela mãe É o tal do sistema É o tal da sociedade Que não quer se conformar Com a realidade da vida Que a vida é de todos nós Ninguém pode tirar a vida de ninguém Que você tira a vida do outro Mas outro também tira a sua vida Isso é natureza Isso é compreensão É por isso que eu digo E todo cornão São um valentão Pra dizer que é homão Mas é um tremendo bichão É um tremendo Mas é um tremendo fila A minha experiência Damião Feira da Cruz Joga a bola 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 Mulher Aposta que você é Um sapatão Com dois pés O que está acontecendo Eu já previa Até que um dia Aconteceu Eu tive a paciência De esperar Bota mais cartas na mesa Para o jogo começar Eu tive a paciência De esperar Do forte primeiro Joga Joga Eu tinha certeza Que no fim De tudo isso A carta Ia fobrar Você é a dama De ouro Sou Lá 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 O que está acontecendo Eu já previa Até que um dia Aconteceu Bota mais cartas na mesa Para o jogo começar Tu poste primeira A jogar Eu tinha certeza Que no fim De tudo isso A carta Ia sobrar Eu era o rei de espada Tua dama de ouro Eu era o rei de espada Tua dama de ouro Seu coração É pérola Para mim vale tesouro Musica letra É da minha Feira É da minha Experiência Planeta Lama Regula Regula Se ele é la Pandeira Regula Tanda É portando Regula Pá É Loco Mara Mara Pô Regula Pá Regula Mara 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 Oh, na caia, bilino, marominha, onde bilo, mafulo Oh, na caia, bilino, marominha, onde bilo, mafulo Oh, na caia, bilino, marominha, onde bilo, mafulo E lembre-se da berça, de berça, de berça, de hieropadira, de hieropadira, de hieropadira, de hieropadira Sabia, eu tô indo Oh, não vim aqui, não sou peixe, mas tenho escama Toda a minha experiência do planeta lama Não sou peixe, mas tenho escama Toda a minha honreira da cruz Experiência do planeta lama Neném vá dormir, que papai vai sair Mamãe vai ser papai, papai vai ser mamãe Mamãe vai dormir, que papai vai parir Papai vai ser mamãe, mamãe vai ser papai Vocês votam neles, vocês votam nelas Vocês votam pra favela Amarelo nesse planeta, Brasil com Z Seus governantes têm o cérebro atrasado Têm a mente retardada, não deixem criar nada Eu tô com fome, tô querendo go Eu tô com fome, quero comer Não tenho dinheiro para viver Trabalho dia e noite sem parar Mas o dinheiro não dá para me alimentar Botei a sua mãe na zona pra poder ganhar Dinheiro para me alimentar Esse governante tem o cérebro atrasado A mente retardada, não deixa se criar nada Que leva da vida, é o que você ganha na vida A coisa boa de ter o mundo Eu sou o homem do planeta Lama Esse é o rock Do cara do quebra Casou com a filha dele Para não deixar pro outro Ele disse que ela fez ela Ele disse que fez ela Mas quer ficar com ela É um cara orgulhoso Só quer tudo pra ele Não quer dar nada pra ninguém O da vida A música Se mesmo lá O da vida Todo o grave Do 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 Que Do Do Para o meu amor Submarino Para o meu amor Para o meu amor Batei batinha, babi na maliloa 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 Ah, Damião Ferreira, com experiência musqueleta Eu casei Com uma rosa preta E outra cor de anil Fui subir no céu E falei com o passarinho O passarinho gritou O passarinho assoviou E disse A mulher é a galinha O homem é o viado Ela fala pra ele Tá de cima de mim, viado Que é fila, cê foi um pai Que é fila, não fiz um pai Quero casar com ela Ela não me quer Ela é prostituta Ela é mulher Porque todas as mulheres não são melhor do que a outra, não Tanto o paz da sociedade Ou das zonas, ou da central Ou do mangro, ou das boate Elas são todas igual Que a gente é casado com ela E sai Pra procurar as outras da rua Porque a de casa só quer roubar a gente Toma a casa da gente Bota chip na gente E deixa a gente duro Ela tem ciume e nada Que é pra armar O atarinho e na dela Pra ele não poder gozar Lá com outra lá na rua Só quer gozar com aquela merda Que tem em casa E não dá nada É um tudo que a gente carrega na cabeça Para, 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 para Oh, oh, oh Damião Ferreira Cruz Musca e letra Damião Experiência Gravadora do Planeta Lama E propriedade de Damião Ferreira Cruz Experiência As minhas músicas para o mundo todo Tudo de graça Não se vende nada Isso é arte do Planeta Lama Né, Fabrão? Não é Isabelita Perão Não é Adolfo Ritra Meu paizão Eu só gosto de mulher Que gosta de mulher E toda vez que eu chego em casa Só encontro mulher Eu morava com uma mulher Que só gostava de homem Toda vez que eu chegava em casa Só tinha homem Ela vinha com duas mãos Dizia Damião Ferreira Ela puxa experiência Você tem que casar com uma mulher Que gosta de mulher E toda vez que você chegar em casa Só vai encontrar mulher Mas se você casar com uma mulher Que gosta de homem Toda vez que você vai chegar em casa Só vai encontrar homem Porque você é um gay Porque você é um gayzão Só gay de casa Vai dizer que é homem Mas no fundo são um gayzão Cheio de orgulho Cheio de moral Cheio de não sei o que Que acha que as outras são melhores que a dele Que toda mulher só é igual Para igual a dele Toda mulher Mija igual a dele Toda mulher é fascista igual a dele Todo homem é mesmo que o gay Que é tudo igual Não tem diferença nenhuma Fica com preconceito Não existe isso não Isso disso é tudo É cabeça vazia Porque o homem é um boizão Oh, Damião, feira com experiência Eu sou um cornão Um casadão E tô feliz Com a vagabunda da minha mulher Que eu tô broxa morrendo Já tô dando no pé Oh, menina gostosa O velho tá maluco Não tem nada a te dar Você tem que ir arrumar homem Pra ganhar dinheiro Pra me manter Que eu tô durão Porque esse governante Tem um cérebro atrasado A mente retardada Nesse planeta Brasil Com o Z Vigerno, terceiro mundo Oh, yeah, yeah A minha mulher É uma galinha Igual dos outros Eu sou um cornão Casadão Cheio de chifrão Mas só sou chifrado Por mulher sapatão Porque mulher com homem Não gosto, não Eu não gosto de mulher Que gosta de homem, não Eu só gosto de mulher Que gosta de velhão Eu não gosto de mulher Eu não gosto de mulher Eu não gosto de mulher E meu pincel não é A bifão Se lê contou A lê pãs Sando bo A mulher Que só não conta A lê pãs 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 Dula sungang, mili sungang, lau sindong, binongkong, lau sindong, lau sindong, leu minofin, enlou flandai, beifilong, leu sindai, masingwai, ben loufin, los teropa selim flombrim, lau minofran, de lo minofin, de lo meco, redocundefi, mili filori, nau fin, au lechim, nau pintum, lau fina, lau no fin. Dula sungang, mili, 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 mili Uma alegria